Lá no Instagram você assiste a terapia do Big e no palco acontece a terapia ao vivo. Receba com uma salva de palmas Felipe Cote e Nini Magalhão! Big, gastei o dinheiro todo do meu marido no jogo do Tiguinho. Tô com medo de contar pra ele. Gente, o jogo do Tiguinho é um vício desgraçado, toma cuidado, hein? Eu acho que agora tem que trair ele pra ter uma notícia mais grave. É educação positiva! Tenho duas notícias pra te dar, se é que é a ruim ou a péssima? Foda se fosse o dinheiro pra sair com a amante dele, né? Filão da p... Big, toma cota sem dar uma afiada na espada. Preciso de ajuda, mas não quero pagar pra comer. Primeiro que você já não tem que ficar falando espada. Porque às vezes você tem uma faquinha de passar margarina no pão. Aquela que vem no rocambole e você chama de espada. Big, eu toco violino, porém eu gosto de um garoto que não sabe nada de música clássica. Eu faço o quê? Ué, vai com o violino que ele entra com a vó. Aí eu gosto de quem toca violino. Maneiro, tá? Ou senão às vezes ela tem que arrumar um que tem a flauta envolvente, né? A flauta envolvente que mexe com a minha... Descobri há pouco tempo que minha mãe já trabalhou como garota de programa. Será que eu sou a verdadeira filha da p... Há preocupação de filho? Há preocupação de filho? Pratera, ela é a verdadeira filha da p... Sim ou não? Sim! Olha no CNPJ! Ou acidente de trabalho. A pergunta se passou fome, não passou. Mãe é foda. Não passou, mãe é foda. A gente vende o pre-kits se for necessário. Cada bucada é seis pãezinhos. Pra você ver como é injusto, né? A mãe tem que se fazer isso pra trazer comida dentro de casa e o cara só quer jogar no t... Filha da p... E minha tia que tava traindo o meu tio e o meu tio traia ela com esse mesmo cara. Que isso? Que isso, cara? E começa agora. Casos de família! Imagina os três se encontrando igual aquele meme do Homem-Aranha. Os três se apontam. Aqui na cidade de vocês também tem muita doideira de gente que trai gente? Tem alguém aí que é lanchinho de casal? Sim! Finaliza, finaliza! Ela achou que geral vinha. Geral vem comigo! Caralho! Não sabia que puxeta vinha pelo iFood agora. Ai, meu Deus. Big, fui chupar o c... da mina e saiu um pedaço de tomate, porra. Mas aí eu fui lá e devolvi na boca dela. Cranho! O que vocês preferem, tomate ou milho? Gente, para de ficar comprando molho com polpa. Não, porra. Big... O boy disse que meu clitóx... É quase um p... Devo me preocupar? Só se ele estiver chupando assim, ó. Uma leitada bem na cara dele. Big, tenho uma prima que é viciada em tomar pílula do dia seguinte. Pelas contas dela, ela já está em 2052. É só duas no ano que pode tomar, menina? Por ano? Eu estou tomando igual suplemento, duas por dia. Né centro, não, Nini? Big, minha madrasta é minha prima e ex-melhor amiga da minha mãe. Credo, mano. Minha madrasta é minha prima e ex-melhor amiga da minha mãe. Teu pai é o Hulk. Big, eu estou solteiro há um tempão. Estou conhecendo um negão. Algum conselho para encarar sem medo? Hipoglós. Você é o seu marido negão mesmo, mano? Caramba, cara, que a buceta está muito prejudicada. É isso, minha irmã. Tem que passar. É, o segredo é não perder o medo. Tadinha, cara. Você comprou meu bem para não estar ó. Levei minha mulher no resort três dias. No último dia ela cagou na cama. Que? Toma cuidado com o camarão, gente. Big, meu irmão me viu transando com a minha ex-mulher e pediu para participar. O que eu faço? O que vocês fariam se fosse... Que isso? Você deixaria? Espera aí, minha irmã. Só um minutinho. Você tem irmão ou irmão? Por isso que você fala, né? É desgraçada. Que é o cuida que é raspada. Na vida dos outros é bonito. Big, minha tia que gosta de novinho dá em cima de todos os namorados da minha família. Passa veneno na pica dos mais novos. Ô, véia safada do cara. A véia falando, eu estou morrendo mesmo que se laço. Big, minha avó beija todas as pessoas que a gente apresenta para a família. O que eu faço? Oxi, é a Dersi? Não, é a Hebe. Ah, é a Hebe, cara. Eu acho que a Hebe foi quem inventou o selinho. Júlio pra vocês, mano. Avô sem dente nenhum. Olha o que ele imagina. É, um beijo com gosto de corega tabis. Gosto de polvilho na boca da avó. Big, minha tia chifrou meu tio com o vizinho e ele perdoou. E foram morar no Paraná. Viva o amor. É o amor bandido, né? Eu acho que o segredo é esse, sabia? Pra não passar vergonha na quebra, sumir. É encontrar com o vizinho. É o que, irmã? Encontrar com o vizinho. Que isso, moça? Fala você no condomínio. Qual desculpa inventar pra não ir no aniversário da sogra? O único lugar que não dá pra falar que ela morreu é aí, né? Plateia. Qual desculpa inventar pra não ir no aniversário da sogra? Conjuntivite, moça? Conjuntivite é bom pra trabalho. É o quê? Peraí, calma. O que você falou? Tô com a sua filha. Ô, por que que você não veio no meu aniversário? Imagina se eu sou sogro de alguém. Ô, por que que você não veio no seu aniversário? Tá com a sua filha, te amo. Caramba, tá com a mão buceira apertada. Eu ia falar que eu tava com o cachumba. Plateia. O que que vocês acham das minas do job? Tem algum... É o quê? Ela é tão fofa. Você é do job, moço? Ela é do sindicato. Ela só é do sindicato. Ela não tá falando nada. Você assina carteira? O que que é? Você é do job, irmã? Você é do job, meu irmão? Hoje não. Hoje não. Tô de folga, Tiagão. Tô até passando hipoglose na rua. Hoje eu tava paisana. Plateia. Uma mulher disse. Toda TPM eu quero separar. Isso é um sinal, sim ou não? Sim. Por quê? Suas puta do caralho. É o quê, irmã? É meio isso, né? Quando você tá tipo assim, meia de TPM, você fica mais sensível. E se você já não quer, corresponde que você não quer no normal também, sem TPM. Aí o cara fala bosta. Você é psicoterapeuta, moço? Ela é, ela tá sensou? Vai no meu consultório, filho. Big, sou casada e o meu marido fica vendo o X-vídeo. E olha que nós fica trans... quase todo dia. Devo me preocupar? Plateia, sim ou não? Não! Olha o cara, pera aí só um minuto. Foi você que tá... Não é possível. Não foi nem ele quem respondeu, foi a mão. Não! Você acha que o cara no relacionamento não tem problema ficar assistindo por... Se ele tá pro... Sempre é porque tá tudo bem. Uma salva de palmas, caralho! É isso aí! O mãozinha tem um ponto. Primeiro de tudo, quando você levantou, eu falei, Jesus voltou. Eu juro que você cabelo grande desse jeito. Você é um cara que bate uma média de quantas putas por dia? Vale! Vale! Depende do dia, Tiagão! Qual que foi o máximo que você conseguiu? Três! Você não bateu aqui durante o show, não, né? Quem aqui já bateu mais de três putas por dia, fala, eu! Mulheres, ciririca, quantas por dia? Nove! Não! O que é que você tinha comigo? Mulheres, ciririca, quantas por dia? Cinco, o que mais? Dez! Cara, dez? Do nada virou um bingo aqui! O que fazer pra afastar parente chato sem ser grossa? Sou! Esse cara, esse cara não tem paciência, já tem muito tempo. Ô, como é que é o seu nome, irmão? Isaías. Isaías, o que falou do soco é Isaías. Eu tenho certeza, mano, que quando chegam os parentes, falam assim, Isaías, sua tia chegou. Fala, se a mãe vai embora, eu vou dar logo um soco na cara dele. Imagina um testemunha de Jová no portão dele. Birri, tô sendo trouxa por um, mas fazendo ele de trouxa com outro. Trouxice trocada não dói, né? A do Job falou, não! Trouxice trocada não dói? Não! Então vocês são adeptos à traição? Não! Não tô entendendo. Aí a mulher tem que fazer uma psicoterapia! Big, minha ex já correu atrás de mim com a faca. Mas eu gosto dela e penso em voltar, e aí? Todo mundo! Ô Rita, volta desgravada! Vou fazer que eu perdoava a cara! Muito obrigado, senhoras e senhores! Essa aqui vai pra pé de São Luís!